Olá queridos irmãos pecadores, está vazando um vídeo na internet aí de uma linda pastora, uma linda pastora, né produção linda? Uma linda pastora que está querendo o seu dinheirinho dos 600 reais lá do governo, que segundo ela foi o Bolsonaro que mandou esse dinheiro e tem que mandar lá para a igreja também, enviar para a igreja um tal de dízimo que tem por aí, se você paga dízimo, eu vou dar um conselho para você meu amigo e não me leve a mal não, que eu sou meio doido mesmo, pegue esse dinheirinho se acaso você conseguir receber, que esse dinheiro mandaram lá para o capeta assinar, para o cramunhão que está demorando muito para chegar esse dinheiro, pegue esse dinheirinho minha gente, compra arroz e feijão para quando bater a caçuleta de fome, não chegar lá não, eu vou pôr o vídeo aí peste, espera aí que eu já vou pôr o vídeo, para quando você chegar lá no céu, não falar que, oh meu Deus, morri de fome, Deus fala assim, eu mandei 600 reais, você doou para a igreja, que a igreja não precisa de dinheiro, que é feita de cimento, pedra e areia, não tem poder, e também Deus, o Senhor não precisa de dinheiro gente, Deus não precisa de dinheiro, o negócio piscando aqui em cima, deve ser sinais dos céus, que está chegando aqui no meu canal, vou pôr o vídeo, se você gostar, se inscreva no canal para ajudar eu a comprar os meus miojos e o meu benefício está em análise, ainda está em análise, é o demônio que não assina aquela desgraça lá, vou pôr o vídeo aí da linda pastora, linda, linda, na tela. Então irmãs, o que eu quero falar com vocês, vamos ser abençoados pelo governo, através dessa epidemia, né, dessa luta que a gente está passando, aí eu estava pensando, Deus, a palavra dele diz que ele cria caminhos na tormenta, ele cria situações para nos abençoar, Deus, ele vai nos abençoar, então agora é a hora da gente plantar, semear na casa do Senhor. Eu quero pedir uma coisa a vocês, minhas amadas, pague o dízimo de tudo que você receber agora do governo, não abra mão de você pagar o dízimo, se for o seu, o seu filho, o seu esposo, converse, mas irmã Neri, meu esposo não é crente, ele não vai entender, vai, você vai conversar com ele e vai pedir para levar o dízimo do Senhor para a igreja, você vai chamar seu filho e vai conversar com eles para levar o dízimo para a igreja, porque minhas amadas, isso era um dinheiro que você não ia ter, você não ia receber, e o Senhor está usando o nosso presidente para nos abençoar, abençoar, então é a hora de abrir as mãos para a casa do Senhor, aleluia, vamos plantar, vamos semear, eu creio que Deus vai abençoar muito crente depois dessa grande luta, e agora vai ser a prova de Deus com a gente, porque ele vai colocar na minha mão, vai colocar na tua mão, e ele sabe quem vai plantar, quem vai semear com amor, amém? Beijo, amo vocês, meu celular está horrível, travando demais. Apesar de ser linda, eu quero que ela vá para os quintos dos infernos, tá? Peste, vai roubar dinheiro dos outros ainda, e tem gente, besta, que vai lá doar o dinheirinho aí, que só por Deus não chega nunca, for buscar de carruagem lá no inferno, beleza pessoal? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.